Fala galera, de volta com mais um vídeo do Sports Play, o canal do esporte, com vocês o UEFA Champions League mais uma vez. Estamos aqui jogando com, nossa, rosa? Estamos jogando no Rio de Málaga, David Jones com o Málaga e o Adriano estamos jogando com o Zenit de São Petersburgo. E aí galera, o jogo é bem equilibrado. Bem equilibrado, os dois times tem mais ou menos as mesmas forças, eu vou jogar de rosa. Eu jogo ele meio de rosa no outro jogo. Qual foi o título? Foi o Underlet, né? Acho que foi o Underlet. Ah, merda, Underlet, meu Deus. Ah, esse Dani aqui é do... 84. Quem? Dani? Não, esse é Dani, cara. Dani. Pô, Gui, olha como é que tá usando o meu controle. Olha lá, bota pra baixo e sobe. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Olha, voltou. Mais ou menos, né? Porra, mais ou menos, tá de brincadeira, né? Tá mais ou menos, cara. Paralha no jogo. Ah, olha, olha. Ih, o Júlio Batista aqui, ó. O Vanisterói, meu time tá tão bem assim não, hein? O Vanisterói tá velho, mas é, o cabeceador mato. Então tá o Joaquim, o Tualan. Ah, então joga o Matisse, lateral do Demichelis, ó. Ah, o time do Málaga é bom pra caraca, o Málaga. Caralho também não, mas é bom. Caralho, de reserva. 50. Putz! Minhas reservas são razoáveis, cara. Ih, pera aí, se o Bichove aqui vai entrar. Vai que é? Bichove. 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 O cara que seca 57, que merda. Tá bom, tá bom. Não vou mexer no meu time. Qual é a posição dele? RM, RM ou o quê? Qual é a cor? Mais fácil, pra cor dele lá. O dele? RM e meio. Vamos ver se tem algum meio zoado aqui. RDM ali, né? Chikorov. Chikorov? E é? Não, Chirokó. Ah, Chirokó, vi. Vou tirar o Chirokó e botar ele, porque ele tem duas habilidades e o Chirokó não tem nenhum. Então vamos embora. Start? É nóis, meu irmão. Vambora, vamos pro fight. Vamos fazer um cara no ataque. Vamos lá. Bom, eu tenho um Vanisteroy. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Vem, vem, vem. Eita! É a primeira. Vambora, caralho. Vambora. Partiu. Eu vou chutar na Kim. Vou fazer na Kim. Vou fazer na Kim. Nossa! A bola... Eu mirei no goleiro e retei a lua. Opa, goleirão. Denis sobe. Vamos fazer um golaço agora. Uuuuh! Festa aí. Já foi. Vambora. Málaga valendo pelo grupo... Qual é o grupo? Produção? Qual que é o grupo do... Grupo C. Não, calma aí. Deixa eu... Produção, qual é o grupo que ainda está aqui? Isso, o grupo C. Membro do Milan e do Underlet, que a gente fez o jogo já. Bom, saiu aí o momento pra vocês. Porra, puta que parecia o estrago e o bagulho, né? Que a gente gravou fora de ordem. A gente tá gravando... Não, a gente tá gravando... Na verdade, o vídeo... Esse vídeo aqui tá saindo meio-dia, galera. O vídeo que vocês vão ver vai sair às 7 horas da noite. É que a gente tá gravando tudo com muita antecedência, porque são muitos jogos, né? São 30 jogos. 30 jogos. A primeira fase. Que bolão pro Santos de Carzola. Vai, Carzola. Vai, Carzola. Meu Deus, quatro em cima não dá. Hum, vai. Pois é, gente, eu gostei dos caras. Não sou muito ruim, não. Lazovic, é o teu. Ó o Gil Batista. Bonzão o Gil Batista, hein? Putz. Seleção brasileira. Ah, seleção do número conta, cara. Sinceramente. Pô, Gil Batista. Negão desse tamanho e ficar caindo de madura aí. Tá maluco, cara? Ó o Rudi Vanisteroy. Olha o Rudi. Olha o Rudi. Ah, o cara mandou mal na tabelinha. Joaquim. Ó, Joaquim, não tem brincadeira? Ó o Jesus Gomes aqui. Tem Jesus no meu time, eu fico. Tem Jesus. Quem tem Jesus tem todo mundo. Tem tudo. Pode ficar tranquilo. Se tem Jesus no coração e no time. Igual aquele vídeo da porta dos fundos lá do Night City, eu lembro. Qual? Do lutador, pô. Tu não viu, não? Não lembro. Do lutador que fala que o Jesus tá com ele? Não. Pô, muito bom ter que ver depois. Demais, né? Sabe o qual, viu? Quase ser maneiro, foi segunda-feira. Ah, não vi, não. Não, teve que ver. Muito bom. Do Jesus. Porque, tá ligado que um monte de lutador, o Vitor Belfort é um exemplo claro disso, Fala que Jesus que ajudou ele a enfiar a porrada no oponente, né? Fala, não, Jesus tá comigo. Foi Deus que quis que eu ganhasse a luta e tal. E Deus lutar com o cara, né? Porque o cara é... Exatamente, porque o cara é, não sei, o que o cara é. Mas foi Jesus que fez ele enfiar a porrada no maluco. Aí o porta dos fundos zoou isso, claro. Vamos lá. Olha a lambança. Nossa. Crisou. Ih, como é que era o nome do cara lá, ô? Chupa Pobre. Um Proto. É um Proto. Tinha bonita ali, ó. Foi? Lançou uma bicicleta, um Kuiov. É o Proto. O Proto, lembra? E Proto é bom pra caramba, meu irmão. Bom pra cacete. Ganhou. Foi o melhor do jogo naquele jogo lá. Falta. Caramba, perigosa essa falta aí. Eu vou botar o cara lá dentro, meu irmão. Pô, Zenit, a vida inteira patrocinou pra essa empresa aí, que eu nem sei qual é. Qual é a empresa? Não sei, é uma louca aí da... Porra. Como é que você sabe o que é, então? Ah, tô olhando do logo, pô. É o mesmo. Ah, mas esses times do futebol russo é tudo pra lavar dinheiro desses pilantras, desses soviéticos malucos, né? Que bolão, Vanisteroy. Avançou na área, troncudão. Poxa, eu consegui passar aqui, já tá. Eu queria o Archavinho, né? Ah, o Archavinho tá lá no Arza, né, cara? Essa é a área daqui. É, né? Boa. Vendeu o cara, hein? O cara pra cacete. Ah, mas agora... Cara, o povo da Europa perdeu o calculador. Eles não fazem mais conta agora. Eles simplesmente inventam os números e dão nos jogadores. Que bolão! Meu Deus! Chutou! Tá lá! Uh! É, rapá. Cara, que bolão, mulher. Que bonita. Cara, depois que deram 60 milhões de euros no Hulk, cara, eu... Sinceramente... Quem deu? O Porto, não? Não, foi eu. Foi o Zenith, cara. Zenith deu? Zenith deu 60 milhões de euros no Hulk. Ah, mas aí vendeu pro Porto depois. Não, cara. Foi agora. Ah, o Hulk tá no Porto? Não, o Hulk tá no Zenith, cara. É, tá no Zenith? Aham. Foi agora, recentemente, por essa semana. Pô, o cara é meus... Pô, o Carzolá! Levanta aí, cara. Quebrei, que eu sou mau. Caraca, maluco! Que nem o pica-pau. Pô, não saiu... Caraca, o cara era melhor ruim, o cara era bom. Quem ia botar... Porra, os caras que eu tenho de opção aqui são bem ruimzinhos. Pô, eu tenho que... Rondon ou Duda? Vamos com o Duda, vai. Foi. Duda, lugar do Carzolá. Duda, beleza. Vambora. Eu tô machucado. Sai, Carzolá, sai! Não aguentou a pressão, foi isso que aconteceu. Duda é nome de viado. Por que que ele se machucou, Adriano? Porque ele é viado. Não, cara. Porque ele não comeu feijão máximo, né, cara? Ah, é. Esqueci. Poxa, desculpa a empresa do feijão máximo aí, pô. A gente é patrocinado pelo feijão máximo. Não sei se vocês sabem. Ele não comeu feijão máximo. Caiu de maduro no chão. Caiu de maduro todo, quebrado aí, ficou mais um corpinho estirado no chão. Exatamente. Cara, tá um calor, mano. Hã? Tá um calor, cacete, aqui, mano. Tá com o cu pegando fogo, cara? Eu falei que eu tô com calor, eu falei que eu tô com o cu pegando fogo. Olha, depois o RH aqui da... Vai, 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 vai. Depois o RH aqui da Rede Pirata, vai ficar falando que eu falo muito palavrão. É você que tá me instigando. Eu falo palavrão de vez em quando e tal, no momento oportuno. Eu não falei nenhum hoje. Muito bem, parabéns. Vou dar medalhinha pra você no fim do dia. Você que tá me instigando a falar. Tá tipo o diabo. Cara, não tem ninguém. Ah, não tem ninguém, cara. Pô, vou listrar. Tem que jogar sozinho, doido? Olha o Nax do Montreal. Nax do Montreal. Como é o nome dele? Botou o Nax do Montreal. O Nax do Montreal? O Nax-to, Nax-to. Tu Lalan é boa, Tu Lalan. Cuidado com esse Lázovich aí que o cara é bom. Pô, minha zaga tá de brincadeira. Não. Pô, meu chute que tá de brincadeira nesse Dani. Dani. Por que que é o Dani? Que é o 2A? Ah, 2N, A, Y, A. Tem. Ó, o Júlio Batista. Morto. Pô, Dani, eu lembro do Daniel Alves. Pô, Daniel é ridículo com aquele nome, né? Dani, nada a ver, né? Dani. Porra, o nome é Daniel, meu irmão. O nome é de macho. Porra. Dani. Dani é Daniela, porra. É, ó. É o teu nome. Ei, Dani. Porra. Porra. Brincadeira. Boa, cadê o time? Tocou pra mim aqui, gata. Tocou pra mim aqui. Valeu. Vai, Duda. Calma. Júlio Batista, morro de fome. Obrigado. Ah, opa. Ó o Júlio Batista aí. Boa, Vanisteroy. Vai, Vanisteroy. Cortou. Pro Júlio Batista morto. Lá pra cima pro Duda. Vai, Duda. Vanisteroy na área. Vai cruzar, hein. Vai cruzar, hein. Cruzou no Vanisteroy. Hum, passou. Vai, Júlio Batista. Alto o Alá. Ih, esse Dani aí, hein. Caraca. Ah, eu chutei. O que ele fez, cara? Eu não entendi. Boa. Que isso, Joaquim. Valeu, Joaquim. Eu não entendi o que o cara fez ali. Choro por Deus. Eu chutei com o gol. Vai, Rudy. Vai, Rudy. Vai, Rudy vai no Esteroy. Rudy vai no Esteroy. Entra na área. Cruzou. É dele. Caralho, cara. Meu cara sozinho, maluco. Vai a meleca. Vamos lá, queijo. Como é que é o nome? Cara, queijo de Rakove. Sai. Tá lá. Tá lá. Queijo. 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 Não. Queijo de Rakove. Porra, na marcação sob a impressão ainda, conseguiu achar o chute bom. Porra, meu amor. Já era pra ter feito aquele outro. Porra, carinha. Porra, aí. O meu... Minha formação tá meio lada. Esse aqui é um vídeo politicamente correto. O... O Valde Esteroy, ele... Ele tá... Ele não tá legal. E caraca. Porra, o cara não teve domínio. Não tá legal o posicionamento do Valde Esteroy. Ah, só porque esse é gol. Ali, ó. Ali, ó. Ah! De volei. Acabou, merda. Halftime. Eu acho, de verdade, que o jogo vai dar empate 1 a 1. Mas... Tu acha que, ó... Sei lá, acho que... Eu acho que a gente vai ganhar. Vou apostar no Zenit. Julio Batista. É, se o Zenit não ganhar também, os russos boladão vão tudo fuzilar o time. Ih, olha o bolão. Jesus Gamés. E na época da União Soviética era sim, irmão. Jesus Gamés. Jesus Gamés. Vai, Nisteloy. Uh! Hein? Na época da União Soviética era sim. É mesmo? Não, não. Não era... Varedão? Não. Não. Ah, do futebol. Se você recuasse na guerra, você era morto pelo teu próprio bagulho. Eles ficavam com uma metralhadora sub a ponto 30. Que é isso. Sabiam? Não. É verdade. Eles falavam que não tem covarde, tá ligado? Se você tinha que atacar. Se você atacasse, os alemães estavam na frente. Ah. Se você recuasse, eram eles com a metralhadora atrás. Juro com Deus. E era tão ferrado, tão ferrado na União Soviética, na guerra, que eles fizeram o tratado de Versalhes. Olha só, hein? Adriano também é aula de história, hein? Isso. Olha o golão! É o gol... Gol... É... Duda! É o escolhido. O prof... O Messias veio do banco pra fazer o gol. Eu já percebi uma coisa. O quê? Toda vez que eu fui contando alguma coisinha, eu tomo gol. É desconcentro, né, cara? Não, tô falando sério. Repara só nos outros jogos. Eu juro com Deus. Toda vez que eu contando uma história, eu tomo gol. Eu contei a história do Feijão Máximo, eu tomei aquele gol. Entrei a rapadura. Então, olha o que acontece. Olha só, vou tomar outro. Aí, os russos eram tão ferrados que eles assinaram o tratado de Versalhes e tal, pra dar mais tempo deles se armarem e tudo mais. Só que eles tão ferrados que todo mundo correu pra Stalingrado, né? Fizeram a mesma tática lá da... Na época do Napoleão Waraparte. Tática da terra arrasada. Tacavam fogo e correram pra Stalingrado. Pô, pude sair, ó. Tô aqui pro cara aqui. Aí, o que aconteceu? O... O... Eles não tinham... Um tinha que ficar com as balas. Era de dupla. Os soldados andavam. Era de dupla. Um ficava com as balas e o outro ficava com a arma. Se você morresse, eu pegava tua arma. Se eu morresse, você pegava as balas. Ah, porque não tinha arma pra todo mundo? Não tinha arma pra todo mundo. Caraca, que merda. Lá em Stalingrado. Tem noção? Sinistro, velho. É de guerra assim agora. E o que é isso? Agora não tem muito mais graça, né? É de guerra, meu, lógico. Com fuzil de laser que mata a 300 km de distância, né? Não tem... Não tem mais habilidade. É só apertar o botão, pô. Não tem mais graça. É como se guerrear de mais graça, né? Não, graça... O que é isso? Habilidade russa. É o carrossel russo. A locomotiva russa. É o trem de Stalin. É o trem de Stalin. Falta tua, né? É a tua. É o trem de Stalin. Olha o gol. É o trem de Stalin. É o trem de Stalin. Gente, eu tô dando uma onda de história pra vocês aqui, meu irmão. Vocês têm que estar agradecendo pra mim. Se for perguntar, ó... Vocês já sabem que o Stalin, na época da guerra, era o cara lá, picão da galáxia. Ó, depois eu vou falar logo, hein? Quem ferrou a União Soviética foi o Khrushchev. Se não, ainda existia. Bem. Kutvan. Que mole que o Danichelis é o louco. Mas o Russo também. Sou eu que sou muito bom. B. B. B, muito bem. Sou eu que sou muito bom. O que tem de mim. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Uh! Goleirão! Nem sei quem não goleu esse cara aqui. Falo nada. Que defesa que o filho da puta fez. É, o goleiro tá ali pra isso. Olha o gol! 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 Olha a dica! Caraca, foi um zagueiro, maluco. Moleque em cima da linha. Boa. Que pressão! Caraca, o Julio Batista tá morto. Que pressão! Você é a locomotiva Starling! Fica tudo marcado, meu Deus do céu. Boa! Vai, Duda! Voltou do gol escolhido. Vai, Duda! Brincal, o Duda chegando. Boa, Erdra! Vai, vai! O cara tem que ter um goleiro pra doideira, hein? Vocês vão morrer mesmo? Vão fazer isso mesmo? Vão para o paredão, hein? Vai pro fuzilamento, hein? Stalin vai mandar baile todo mundo. Crescido, caraca, ele fez o nome muito rico. É que tem um dane. Mistrovia. Tá lá! Moleque! Vai, Joaquim, boa, Joaquim. Que isso, Joaquim? Tá maluco, Joaquim? Você tá maluco? Foi recuo. Ah, pera aí. Eu tirei a bola. Isso foi recuo, cara. Pera aí, pô. Valeu, Duda. Tá pra frente no van. Vai! Ai, corre, corre. Eu não vou falar que o Rudman não comeu feijão máximo porque ele já tá velhinho, olhado. Não comeu feijão máximo. Se ele comece os feijão máximo, ele rejuvenesce. Rejuvenesce? Claro, moleque. O feijão máximo é como se fosse a força da juventude, moleque. Entendi. Tu vai passar não, ô, chifrudo? Mistrado. Que isso, jogar envolvente dos russos, moleque. Olha isso. Olha as habilidades russas. Ele quer especialista em entregar rapadura. Boa, vai, 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 vai. Boa, vai. Olha o Duda. Olha o Duda invadir na área. Olha o Duda invadir na área. É, o goleiro entregou a rapadura. O goleiro entregou o quê, cara? Boa, o goleiro é ridículo. Vamos subir na perna dele. Boa. Ele doado. Ah, o goleiro é ridículo. Caraca, o Duda veio do banco pra fazer dois gols, malouco. Grande Duda. Grande Duda. Grande Duda. Grande Duda. Grande Duda. Grande Duda. Vai, aponou, aponou, aponou. Vai, aponou, partiu, aponou. Cruzou, aponou. Cruzou, aponou. Cruzou. Olha o Manisteroi. Olha, olha. É, deu jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchulala. Ah, vai, vai. Ai, cacete. Ah, o cara não partiu, cara. Que ódio. Caraca, na moral, pode botar o Julio Batista na... Sei lá, mané, é muito ruim. Nossa. Put... Ah, não. Goleirão, goleirão. Ah, que mentira. Curno. Caraca, dá... Porra, não é xingamento não, né? Hã? Curno é palavrão. É xingamento, mas não é palavrão, eu acho. Porra. O cara não é meu goleiro, o Willy. É o cabaleiro, o Willy. Cabaleiro, o Willy. Último lance. Partiu. Vai, DemiCast, não entrega agora a rapadora não, pelo amor de Deus. Acabou. Não. Segura. Segura, galera. E desculpa, eu tô gritando de madrugada. Dani. Dani. Caraca, no último segundo. No último segundo, doido. Dois a dois. Que isso. Calma aí, que a gente bateu pra fazer o golaço agora. Dani meteu dois também. Foi dois do Dani, dois do... Do... Acabou. Acabou. Caraca. Não, o Duda que fez os dois. Duda o escolhido. Ah, o Dani não fez não, velho. O Dani fez um e o que fez a... Guerra da Cove? Guerra da Cove? Caraca, moleque. O Dani salvou a pátria russa. Senão ia todo mundo pro pelotão de fuzilamento. Ó, o Duda foi o melhor do jogo. Ele foi o melhor do jogo com 7, né? 7,9. Ele jogou com todo time. Bom, o Cezaco também fez 7,20. Foi o melhorzinho. Ó, o Dani. Que isso, cara. O Dani fez o... Fez o gol do título, cara. Gol do título, cara. Matou, cara. Gol do empate. Vamos lá. Então, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. O link tá aí em cima. Se inscreve no canal, cara. Os vídeos tem mais de 20 mil visualizações. Não é possível que ninguém... 20 mil ninguém se inscreveu, cara. A gente tá com uma média de inscritos aí. Muito mais abaixo do que de visualização. Então, vamos se inscrever no canal pra receber novos vídeos. Aí embaixo tá o link das nossas redes sociais. Nosso Twitter e nosso Facebook. A página do Facebook a gente posta coisas diferenciadas. E no Twitter a gente corresponde a todo mundo. Fala com todo mundo. Então, siga a gente lá. Clique em gostei. Dê um joinha pra ajudar a gente a divulgar o vídeo. Se você curtiu mesmo. E adicione nossos vídeos favoritos. Cara, ajuda demais. Pra você não é nada, mas pra gente é muito. Vídeo novo que horas? Todo dia é meio dia. Todo dia é meio dia. Meio dia. Então, valeu, galera. Até amanhã com mais um vídeo da Champions League. Valeu. Valeu.